Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô, caô e aqui vai bradar Caô, caô, ele é xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira lá no Jurema Ele bradou na aldeia, caô, caô e aqui vai bradar Ele é xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira lá no Jurema Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar No alto da pedreira, bradou na aldeia, caô, caô e aqui vai bradar Ele é xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira lá no Jurema Caô, caô, cabecilha